Galera, eu tava em live, né, agora há pouco, e eu vi lá o Digo e o Raluca, de novo, na porra dos trending topics, e tudo mais, aqui ó, Raluca... E repite os pirôs, e... Calma, calma, calma a boca! E aí eu tava tipo, meu Deus, e a galera até avisou no chat, ah, era armação, só que eu achei que era armação entre o Raluca e o Yane. Agora que eu sei que o Gianelli e a Raluca tava todo mundo, os caras fazendo gracinha... Não, eu precisei fazer um vídeo aqui rapidão pro canal. Pra dizer o seguinte, Raluca e Gianelli, vocês fazem o seguinte, vocês já entram um no cu do outro, assim ó, e vai os dois pra casa do caralho! Meu Deus! É impressionante o que vagabundo faz pra não usar uma carteira de trabalho, é impressionante onde vagabundo chega pra não ter que arranjar um emprego, pra não virar um açougueiro. Pra não virar um... um carpinteiro, sei... Eu tô indignado de saber que tudo era armação, menos o Digo. Tudo era armação! Eu vou passar mal, eu não acredito nisso, vão tomar no cu vocês dois... Put... AAAAAAAA...